Era uma oliveira do ramo quebrado E o jambuzeiro, ali foi enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Dele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo, não dá frutos bons Assim era eu, meu coração Veio um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, no meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, nele sou feliz Nele estou ligado no tronco e na raiz Ligado na oliveira, de todo coração Posso eu dar frutos, e dar frutos bons Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim